Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar pra vocês aí como ganhar créditos de graça na Steam, tá? Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é se cadastrar neste site que é o iSense.com, tá? Vou deixar o link dessa página aqui, ó, vai estar aí na descrição, vocês cliquem e vão ser redirecionados, vocês vão cair bem aqui, ó. Aí vocês vão aqui na opção para se cadastrar, clique aqui, tá? Vocês vão clicar, aí vocês vão cair nessa página aqui, ó, tá? A página está em inglês, mas vocês podem usar um tradutor aí, inclusive deixa eu até usar o meu aqui, traduzir para português, para ficar mais compreensível aqui a nossa leitura. Então aqui, como é que funciona o site? Aqui tem várias pesquisas, tá? Ofertas aqui, ó, é... pra vocês fazerem, tá? Tem aqui pesquisas pagas, por exemplo, é... quer dizer, pagas não que você tem que pagar, né, mas que você ganha dinheiro, né, pra... Você ganha isso, você ganha dinheiro pra responder essas pesquisas, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, pra completar pesquisas, ó, cadê? Vai, 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 vai... Ele vai carregar as pesquisas aqui, ó, deixa eu traduzir aqui de novo, né? Repare aqui que eu tenho uma pesquisa aqui de 40 centavos, ó, outra de 58 centavos, tá? Tem uma pesquisa de zero aqui, mas quem queria responder uma pesquisa de zero, né? Aí tem outra aqui, tá? Aqui embaixo você ganha alguns centavinhos só pra preencher aqui as pesquisas de perfil. Resumindo, você vai preencher a pesquisa, tá? Beleza, cada vez que você preenche uma pesquisa, você ganha algum dinheiro, tá? Aí você vai acumulando. Na hora que você tiver 10 dólares de tarefas acumuladas, o que você faz daí? Você vem aqui em saque, ó, você vem aqui em saque. E você escolhe a opção Steam, tá? Você vem aqui, se você tiver 10, você escolhe de 10 dólares, né? Se tiver mais, vocês marcam aqui a opção que vocês querem, ó. Aí vocês vão clicar aqui. Vocês vão na opção Get Rewarded, né? Deixa eu traduzir aqui de novo. Vocês vão nessa opção aqui, ó, Ser Recompensado. Eles vão mandar pra você o código. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar lá na Steam e vai colocar o código, cujo código vai dar o valor pra você que você está resgatando. Esse código você pode trocar por qualquer jogo que esteja dentro do preço, né? Se você quiser acumular também, dá, você pega um código de 10, por exemplo, tipo isso, você pega outro código de outro e assim vai indo. Beleza? Então é isso aí. Link vai estar aí na descrição. E a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado da dica. Até o próximo vídeo. Beijo do nego.